Salve galera do canal Michael Teixeira de Freitas vs Cleitinho de Brasília 2 mil de carros, 4 mil quem faz 5 Michael estoura, continua, Cleitinho mata só uma Foi armado aqui numa mesa duríssima Primeiro estouro, o Michael conseguiu matar bem Ele parou muito bem Que preparação de branco, impecável Tem tudo para trancar a primeira parada Pega bem, tranca muito bem, faz 1x0 na série Primeiro estouro que saiu tudo a ver Primeira já caiu Pega bem na segunda bola, consegue preparar o 14 com muita perfeição no meio Meio duríssimo por sinal, mas ele é executor pessoal Mais uma vitral do Michael Teixeira de Freitas 2 gols, 2 gols e 1 gols Que trancada, é espetacular demais do Peixeira de Freitas Mais uma bola para o Colada E duas abertas Vai começar os trabalhos pela bola 3 Consegue preparar muito bem a bola 8 Bate seguindo Bota o balão para rodar Parou na posição boa Ele matando seu certo Foi matando a bola certo Rolando, linda bola de 7 Linda bola do Michael Teixeira de Freitas Consegue fechar a série nessa trancada espetacular do Michael Teixeira de Freitas Em caso de 4 mil que vai sim Primeiro estouro Do Michael Já conseguiu matar a primeira bola Preparou bem a segunda Você consegue preparar a bola 11 aqui embaixo Pegou bem o Michael Teixeira de Freitas Tem tudo para fazer em 1x0 no placar 1x0 o Michael Teixeira de Freitas Para cima de Cleitinho e Brasília 4 mil quem faz 5 Primeiro estudo do Michael Primeira bola já caiu Preparou a segunda Terceira bola está aberta no meio Você consegue preparar bem essa bola E preparação De branca do Michael Consegue começar bem a série Ele já faz 1x0 no placar Vamos ver como ficou o estouro do Michael dessa vez Ficou bom pessoal Três bolas abertas Bola 12 carinho 8 também Bola 10 no meio da mesa Bom estouro do Michael Já colocou o bolão para rodar Conseguiu preparar 10 de palmo Ele não desperdiço A boca do meio é meio a bitirinha Está analisando ali Não era um bola fácil pelo jeito Teve dificuldade Mas conseguiu executar a parada Mais um belo estouro do Michael Belíssimo estouro Consegue matar as duas Preparar a última Pode trancar mais uma Você perde sua bola Ótima bola Olha a sede que não podia errar Agora vamos ver o jogo de defesa A defesa do Cleitinho não foi das melhores Mal sobrou para o Michael Vamos ver o tiro do Michael Sniper Michael Michael não tem cheio de frente Sniper da sinuquinha Faz 3 a 1 Matando a belíssima bola Inicialmente ele pensou que tinha Tapado a passagem Mas o estouro foi muito bom A preparação A preparação para o Pise Foi maestral Mais uma trancada do Michael E tem cheio de frente Série bastante rápida Que bola do Michael Cheio de frente Vai matando essa bolagem Que bola que foi essa Meu Deus Que trancada fenomenal do Michael De TG de preta Arranca até aplausos pessoal Meu Deus Ela só parece que botou o Cleitinho para pará-lo Olha 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 Parou? 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 Jogo estourado foi de belíssimas trancadas do Maicon Teixeira de Freitas Maicon conseguiu dar a bota pro cima trancou belíssimas partidas e colocou um trocadinho no bolso é isso aí galera, tamo junto